Ontem quem passou pelo centro de Picos presenciou uma feira de ciências no meio da praça, na Praça Josino Ferreira. Um evento realizado pelo Instituto Federal do Piauí Campos de Picos em uma iniciativa de aproximar a sociedade ao mundo da pesquisa. Para fechar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Instituto Federal de Picos realizou a primeira edição do projeto Ciência na Praça, na Josino Ferreira. O projeto envolveu todo o corpo de cente e docente do Instituto Federal, mas já se tratando dos experimentos expostos aqui na praça, eles foram desenvolvidos tanto pelos alunos dos cursos superiores de Física quanto de Química. Quem está dentro do ambiente científico e quem está fora do ambiente científico sente a necessidade, querendo ou não, da falta de divulgação de ciência. A proposta do evento é essa, a principal proposta do evento é divulgar ciência, que é uma coisa tão essencial para a nossa comunidade. E uma coisa muito diferente, está tendo um evento texto em meio da praça para toda a sociedade ver como é que acontece dentro dos laboratórios. Além dos experimentos como derreter o isopor com acetona e diversos outros, teve ainda exposição de arte e apresentação cultural feita por um ex-aluno do Instituto. Momento esse que foi programado e pensado com meses de antecedência. Nós temos um stand para os alunos de Física apresentar experimentos de Física e um para os alunos de Química apresentar os experimentos de Química. Temos também uma barraca que traz uma das mostras culturais que nós já tivemos no IFP, que foi o Quintais do Piauí. E também para agregar a cultura nós trouxemos um grupo de dança e uma banda que também é de um ex-aluno nosso do IFP. Então é um evento de ciência, cultura, tudo junto, e arte, nada dá para separar. O objetivo do evento é mobilizar a população em torno da importância da ciência como ferramenta para geração de valor, inovação, soluções para os desafios, além de permitir a inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Essa é a primeira edição, nós criamos uma logo e eu espero levar esse projeto adiante enquanto der certo, né? Quando tiver público. O momento superou todas as expectativas do diretor do Instituto Federal. A cidade, ela acolhe muito bem esses eventos. As pessoas têm muita curiosidade sobre os fenômenos científicos, fenômenos físicos. E assim é nosso papel, nosso trabalho enquanto instituição educativa, é levar esse conhecimento à sociedade.